Música Voltamos com o nosso Bom Dia Notícias agora com os destaques do empréstimo digital com a Isabel Seaber. Isabel, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Leandro. Boa tarde a você e a todos. Vamos então comentar um pouquinho os nossos destaques da edição prolongada, né? Fim de semana e segunda-feira. Trouxemos aqui então o principal chamado, os réus foram condenados, do caso Bernardo então, né? A gente ficou aqui sexta-feira acompanhando o fim do julgamento. Também tivemos aqui um outro destaque quanto ao loteamento bem-morar aqui de Erechim, uma situação que estava bem delicada nos últimos tempos, né? E agora parece que esse impasse aí está prestes a se resolver então. Teve reunião semana passada e o Igor Miller acompanhou tudo e traz aqui então. Além da questão então do ponto de partida para ampliar a sustentabilidade. O que é isso, Leandro? É o projeto dos canudinhos aqui em Erechim, de trocar os canudinhos de plástico por outros materiais aí, né? Auxiliando o meio ambiente. Então a Amanda Mendes vai falar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, vamos aos destaques. Pode passar, Marcão, porque é o seguinte. Aqui você viu os destaques da coluna Pentefino e na 3 tem a opinião dos leitores. Olha, eu quero chamar a atenção. Volta aqui, Marcão, por favor. Porque é o seguinte, olha, já está aqui no Bom Dia nosso novo banner, hein, Isabel? Você ficou bonita, hein? Eu me engordaram aqui, eu fiquei meio gordinho, mas você ficou bonita aqui. O finagem ficou do mesmo tamanho que eu. Acabou a reclamação, viu? E o que a gente consegue fazer, né? Ficou do mesmo tamanho. Muito bem, temos mais destaques para quem estiver ligado com a gente. Olha, a Cressol finalizou a rodada de pré-assembleias aqui em Erechim. Isso mesmo. Vários municípios aqui, Leandro Barão de Cotegipe, Três Arroios, Erechim também, Paulo Bento. E agora, então, eles mostram um pouquinho dos resultados que teve esse trabalho. Na página 5, então, essa matéria que eu havia comentado contigo antes, esse impasse, então, né? Do loteamento bem-morar. Então, o Igor Miller conversou um pouquinho com o proprietário aí do terreno que estava bastante preocupado, com a própria construtora, com a prefeitura. E eles estão tentando buscar uma alternativa para viabilizar o quanto antes essas pessoas puderem morar, né? Logo nesse terreno que elas compraram. É uma história que o pessoal comprou de uma cooperativa, né? Lá, as margens da RS211, uma reportagem completa, bem importante para você acompanhar. Olha, tem o Multiplataformas do BD, os comentários, a coluna do Igor Miller. O que mais tem de destaque na 8 do agronegócio, Isabel? Isso, o Cicredo de Unistados, então, que marca presença em dias e noites de campo, né? Envolvendo a Eofar, entre outras instituições, então. E o fim de semana do Caderno Saúde, como é que está hoje? Isso mesmo. Trouxemos aqui destaque, Leandro. Boas noites de sono são fundamentais para o bem-estar. A gente sabe disso, né? Nem sempre dormimos muito. Também suar a camisa vai começar a se exercitar, então, para evitar alguns erros aí na prática de exercícios. E o mês voltado a elas, então, né? As três doenças que mais afetam as mulheres. Muito bem, muito legal o Caderno Bom Dia Saúde. É esteja destacando a importância do sono nessa edição. Os classificados do Bom Dia, para quem está ligado conosco, você fica sempre informado. E tem uma mobilização do Cepérez. Teve a plenária semana passada, né? Amanda Mendes acompanhou tudo. É um evento aí que reuniu mais de 300 professores para discutir, essencialmente, a questão da previdência, né? Está preocupando bastante eles e eles apontuaram em algumas alternativas, algumas propostas para encaminhar. Muito legal. Tem mais destaques na página 10. Página 10, trouxemos aqui o município de Severano de Almeida, então, o município implanta a nota fiscal eletrônica de serviços. Chahua também, a prefeitura, afirma parceria com a Associação de Universitários. E esse projeto de Aratiba, aí aconteceu sábado, né? A limpeza aí do lago, então, algo bem importante. Também trouxemos aqui um registro de um médico aqui de Erechim, que está participando aí de uma conferência internacional em Londres, então. Muito legal. E aqui, a matéria dos canudinhos. Isso mesmo. Então, a Amanda foi conversar um pouquinho mais com o propositor dessa ideia aqui, que é o vereador André Jukoski, né? Para substituir, então, ele tem um projeto bem interessante para substituir os tradicionais canudos de plástico por outros. Então, também trouxe um exemplo aqui direitinho de uma padaria que já utiliza, assim como devem ter outros, né, Leandro? Usam outro material já para auxiliar aí o meio ambiente. Então, os detalhes aí. Lembrando que esse projeto vai ser discutido amanhã, em dois momentos, às nove da manhã. Às dezenove horas também. Então, a comunidade está toda convidada para ir para a Câmara de Vereadores lá discutir sobre esse assunto. Com certeza. É muito importante. Olha, tem a coluna social. E aqui nós temos o destaque dessa matéria do caso Bernardo, né? Isso, isso aí, né? O Alan Dias, então, destacou essa questão, né, de quais as penas aí que foram destinadas a cada um dos réus, né? Também trouxemos aqui um registro de tráfico, né? A polícia prendeu drogas e realizou prisão aí na semana passada. Dois motociclistas que ficaram feridos em acidentes. E o fim de semana também foi agitado, né, Leandro? E aí a gente vai trazer todos os destaques aí no impresso na edição de amanhã. Olha, tem ainda o esporte que é daqui a pouquinho com a Caliandra Alves Dias. Lembrando, está lá no site Jornal Bom Dia e os detalhes, né? Isso, jornalbondia.com.br. Também tem o Facebook do jornal. Todo mundo acessa lá e fica bem informado. Obrigado, Isabel. Boa semana. Igualmente. Tchau.